Gosto ruim na boca, língua esbanquiçada, o que pode ser? Na verdade, pode ser uma série de fatores. Pessoas que têm refluxo podem ter amargo na boca e podem ter a língua esbanquiçada. Principalmente pessoas que têm refluxo noturno. Porque as pessoas acordam e dizem, doutor, eu estou com um amargo na boca, como se tivesse um fel, um ácido na minha boca, e às vezes a língua está dura, está pesada, está esbanquiçada. Às vezes é refluxo noturno. Só que também tem pessoas que têm problemas dentários ou nativos, que também tem que ver isso aí com um dentista, que muitas vezes é uma das grandes causas de amargo na boca e de língua esbanquiçada. Como também tem pessoas que têm problema de micoses na região oral. As pessoas às vezes têm uma língua esbanquiçada, aftas de repetição e amargo na boca, é micose. Doutor, não é o mesmo sapinho que dá nas crianças, o termo popular? É mais ou menos parecido. E eu tenho observado isso muito em adultos. Pessoas que têm imunidade baixa, estão tendo amargo na boca, estão tendo aftas com forma mais frequente. Tanto que além de organizar algumas coisas, pois cuida alimentos, líquidos quentes, café preto, chá preto, eu gosto muito de dar algum tipo de antimicótico. Exemplo, o fluconazol, o nitraconazol, durante um tempo mais ou menos curto. E tem que fazer a limpeza na língua todos os dias de manhã. Tem que agora usar os limpadores de língua, mas pode ser com uma gás, e você tem que sempre limpar lá do fundo da língua em direção à ponta. Umas três a cinco vezes esse movimento. Porque essa saburra que se forma na língua enquanto nós dormimos, isso é um acúmulo muito grande de bactérias e também de alimentos que ficaram entre os dentes no fundo da língua, nas papilas gustativas. E isso aí acaba causando essa língua esbranquiçada. Só que na verdade, um exame físico bem feito, uma história bem contada, a gente consegue descobrir se é refluxo, se é micose, se é algum problema da origem dentária, cavidade oral. E na verdade, eu vou dar uma dica para vocês, cuidado muito com os enxaguantes bucais. Esse que você coloca na boca, que faz bochecho, eu não vou falar nome aqui para não comprometer ninguém. Não se usa de forma muito recorrente esses enxaguantes bucais. Primeiro, nós temos uma flora, bactérias, amigas, que vivem dentro da cavidade oral. Na língua do nosso pálato, na orofarígica, lá na garganta. Se você ficar usando demais esses enxaguantes bucais, você vai mudar a tua microbiota da tua cavidade oral. E pode causar amargo na boca, pode te dar problema no esmalte dos dentes. E outro detalhe aqui, que pouca gente fala, muda o gosto das comidas. Tem pacientes, eu estou sentindo o gosto, parece nada muito salgado, nada muito doce, eu mudou. E eu pergunto, tu usa enxaguante oral, aqueles de bochechar? Eu uso quase todos os dias. Isso aí você usa por um tempo, cinco, seis, sete dias no máximo, depois para, fica um mês sem utilizar. Eu não sou dentista, mas eu não sugiro utilizar esses enxaguantes bucais de forma muito corriqueira. Eu criei o protocolo Lemos, que é uma forma de orientar a digestão, a microbiota intestinal. É algo que eu criei nesses meus 22 anos, que vai te auxiliar muito na tua parte digestiva.